E os festejos juninos? Começou desde o último dia 4 de junho e se estenderão até o dia 23 véspera de São João. E com os festejos esperamos muita canjica, muita pamonha, muito milho assado e tudo mais que o rei dos cereais possa nos proporcionar. É fato que não temos mais Gonzagão, Jackson do Pandeiro, Abdias, Marinês e tantos outros que fizeram São João do Nordeste ser essa tradição que hoje o é. Mas por exemplo, aqui em Maracanau, região metropolitana de Fortaleza, onde existe o terceiro maior São João do Nordeste, ficando atrás apenas de Campina Grande e Caruaru, já foram confirmadas as presenças de Wesley Safadão, Leo Santana, Adawi Playboy e Anitta. E diante disso, eu me questiono. De fato, os grandes mestres do São João já não estão mais entre nós. Mas é sem compreensão uma festa típica e tradicional ser quase que totalmente descaracterizada pelo populismo. Aí eu me pergunto. Onde estão Genival Lacerda, ou até mesmo João Lacerda, seu filho, Luizinho Calixto, Alcimar Monteiro, Assisão, El Barramalho e esse povo todo? Aonde estão? Fica aí a pergunta. Porque eu sei que esses cantores da grande mídia chamam o público. Mas aí eu pergunto. O que eles cantam? É realmente São João? O que sai da boca deles? A coleografia deles é realmente São João? Eu sei que a Anitta é uma moça oriunda do funk carioca. Mas será se ela é capaz de saber cantar um balanceiro da usina? Então, o que eu acho é que se querem realmente chamar esses cantores, que sim, que chamem. São grandes, são midiáticos. Eles chamam realmente algumas pessoas jovens, principalmente os jovens de hoje em dia. Mas jamais podem deixar de fora os descendentes do forró redondo de Gonzagão e Jackson do Pandeiro. Não é nada justo. E aqui fica a dica não só para a prefeitura de Maracanãú, como em todas as prefeituras que pretendem ou já estão realizando os festejos juninos. E por enquanto, nosso recado é apenas isso. E até o próximo vídeo, irmãos do canal Forró da Casa Grande. Olá, maracanauenses. Hoje começa o São João Maracanãú 2019, evento que completa 15 anos nesta edição. Consagrado o maior e o melhor São João do estado do Ceará e um dos três maiores do Brasil, ao lado de Caruaru e Campina Grande. Este ano, grandes atrações da música nacional, Anitta, Wesley Safadão, Xande Avião, Léo Santana, Aldaí Playboy e outras atrações irão se apresentar no evento. O São João de Maracanãú, vale destacar, vai além dos shows. É uma festa que gera emprego e renda, promove a cultura e o turismo em Maracanãú. No evento, damos oportunidade para 230 barraqueiros, ambulantes e empreendedores do município, selecionados por meio de edital. Aproximadamente 3 mil empregos diretos e indiretos são gerados no São João de Maracanãú. Mais de 100 grupos se apresentarão nos festivais de quadrilhas juninas e mais de 500 artistas estarão na cidade cenográfica, transformando o evento em um grande palco para a cultura nordestina. Cerca de 1 milhão de espectadores devem prestigiar novamente o festejo junino, aquecendo a economia da cidade. De hoje a 22 de junho, o São João de Maracanãú estará aberto para receber você com toda a infraestrutura, atrações culturais e muita diversão para a família. Te vejo aqui!